Nós somos uma família global, de todas as cores, todas as raças, um mundo unido. Nós dançamos pela paz e pela cura de nosso planeta Terra. Paz a todas as nações, paz em nossas comunidades e paz em cada um de nós. Estando nós unidos ao redor do planeta, que nossos corações se conectam, que através de nossa diversidade, nós encontremos a união, que através de nossa compaixão, nós encontremos a paz. É com o poder do amor que transformamos o nosso mundo. Que todos enviemos nosso amor agora. Legenda por Sônia Ruberti